Diretamente é... Restante Lovefuck Restante Lovefuck E ae, Guim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Alô, mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos Que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança Que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta Quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo Meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave É só uma voz e vai passar Ha, ha E a liberdade cantou E a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor O seu menino voltou Alô, mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos Que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança Que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta Quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo Meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave Mas tá suave é só uma voz e vai passar E a liberdade cantou E a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor O seu menino voltou E a liberdade cantou E a liberdade cantou E a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor O seu menino voltou Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Só lançamento avaliado em nós É Mandrake, Mandrake na voz